E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, eu queria analisar mais uma vez a situação da Bolsa de Valores atualmente, trazendo um panorama atual que a gente está vivendo e dar a minha opinião com relação a isso. E o assunto desse vídeo é o porquê a Bolsa cai se os lucros sobem. É esse o questionamento principal que eu vejo dos investidores, principalmente os investidores iniciantes. Eles começam a investir na Bolsa e eles fazem uma associação. A minha empresa deu lucro, ela está melhorando os resultados, logo a cotação vai subir. É uma consideração bastante lógica, só que no curto prazo essa lógica não vale de nada. Porque no curto prazo as narrativas de mercado é que importam. E no longo prazo, de fato, os resultados. Por quê? Os resultados são aquilo que vai manter a empresa de pé, aumentar o patrimônio da empresa, aumentar a distribuição de dividendos. Esse é o principal fator. Esse é o fator que vai fazer as empresas ficarem de pé durante momentos de dificuldade macroeconômica. Porém, quando a dificuldade macroeconômica é tão exagerada como a atual, tanto faz os resultados. A empresa que você investe pode dar um resultado fenomenal e a cotação cair 10%, 8%. E quando a situação fiscal e econômica do Brasil vai bem, lembrando, vai bem não é para o povo, para as pessoas. É vai bem para o mercado. Quando as coisas estiverem indo bem aos olhos do mercado, não importa. A empresa pode dar prejuízo que a cotação vai subir no curto prazo. O que faz a gente se atentar e se preocupar nos resultados é o seguinte. O fato da empresa ficar de pé. Portanto, se uma empresa não tiver resultados e tiver constantes prejuízos e o momento de dificuldade durar mais tempo, a macroeconomia destruirá essas empresas. Portanto, analisar resultados são importantes para a gente escolher as melhores empresas que vão ficar de pé depois que a crise passar. Essas são todas estratégias baseadas em ciclos. No ciclo negativo, você tem que buscar boas empresas e fazer boas compras. E nos ciclos positivos, você tem que saber a melhor empresa para ficar posicionado no longo prazo e qual empresa vender e colocar o lucro no bolso. Portanto, você tem que sempre fazer essas análises com base na situação da empresa e olhando também a parte macroeconômica. E nesse vídeo eu quero falar exatamente sobre isso. Eu vou trazer cinco pontos para você parar de se preocupar com os preços de mercado. O primeiro ponto que deve ser atentado para você não se preocupar com o preço é que o preço não quer dizer absolutamente nada. Por mais que as pessoas associem preço alto empresa boa, isso não quer dizer muita coisa porque existe muita especulação nas empresas. E existe a competição de investimento no setor produtivo e em renda fixa. Portanto, se a renda fixa estiver muito atrativa, a situação vai ficar complicada para os ativos de risco, mesmo que as empresas estejam indo bem. Portanto, no comparativo, não vai adiantar absolutamente nada você estar posicionado em uma empresa boa ou ruim, que a tendência é que tudo meio que piore. Portanto, o preço não quer dizer absolutamente nada. Essa associação de preço alto empresa boa é mito. Ele só é real no longo prazo, onde a gente olha gráficos, digamos, um leque de 10, 20 anos, aí a gente consegue ver quais as empresas se saíram bem, tiveram mais lucro, e a gente vê que a cotação, de fato, acaba acompanhando o lucro. Mas no curto prazo, não adianta nada você ficar se preocupando com o preço. E o segundo ponto para você parar de se preocupar com o preço é justamente a comparação com os investimentos em renda fixa. Não adianta nada os investimentos que você faz serem inteligentes, você estudar os valuations das empresas, se no momento que o Brasil esteja vivendo é de um ciclo de baixa. Em ciclos de baixa, a bolsa simplesmente só cai. Não importa os resultados, não importa se a empresa está indo bem, porque existe uma competição ferrenha entre os investimentos em renda variável e em renda fixa. E quando a renda fixa fica lá em cima, todo mundo pula fora dos investimentos na bolsa de valores, logo as cotações ficam lá embaixo. Ou seja, os melhores momentos, as melhores oportunidades de compra, são justamente quando as melhores oportunidades também estão na renda fixa. Ou seja, você tem que investir quando justamente a renda fixa está pagando muito mais do que o normal. Porque nesses momentos as ações estão extremamente depreciadas. Significa que depois da compra tudo vai subir? Lógico que não, pode continuar caindo por um bom tempo. Só que quando o cenário macro melhora, você tende a ter bons resultados se essas empresas que você investiu continuarem de pé. O terceiro ponto para você não se importar com preço é que o mercado é completamente irracional. Ou seja, todas essas movimentações rápidas e de curto prazo não querem dizer absolutamente nada. Nenhuma empresa perde 10% do seu patrimônio em um dia. Ela leva anos para ter esses prejuízos. Só que na bolsa o preço cai 10% em um dia. Portanto, pare de se preocupar com essa volatilidade da bolsa de valores. Ela não quer dizer absolutamente nada. E você acompanhar todo dia essas cotações só deixará você cada vez mais maluco e fará você desistir dos seus investimentos. Portanto, não tome decisões precipitadas com base na volatilidade no mercado. Não existe empresa que cresce 11% em um dia e nem que caia 11% em um dia. Portanto, se você estiver mais conectado com o mundo real e com as empresas de fato, como elas estão andando, como elas estão dando resultados, você tomará decisões muito mais racionais com relação aos seus investimentos. Portanto, quanto mais longe você ficar do mercado e das cotações, depois de muitos anos você começará a ver resultados significativos, caso você tenha feito boas escolhas e escolhido boas empresas. Isso é a realidade para todos os investidores mais experientes de longo prazo. Eles dificilmente sabem como está se comportando os seus investimentos. Aqueles que têm grandes fundos, como o caso de Luiz Alves País de Barros, eu já vi alguns vídeos que ele falou que nem sequer acompanha a sua cota. Ele nem sabe o quanto que está valendo e se falarem para ele, ele nem dá bola, mesmo sendo valores extremamente altos. Então, em momentos de grande queda, onde ele perde bilhões, ele não tem nenhum tipo de preocupação, porque ele não está atento a isso. Ele está atento a bons investimentos e a boas empresas para realizar esses investimentos em momentos de oportunidade. Quarto ponto, para você não se preocupar com o preço das suas ações, é que certamente você tem que alocar nos seus investimentos aquilo que você sabe que não vai utilizar. Ou seja, quando você faz um investimento em terreno, você não pretende vender esse terreno depois de meses, a menos que você trabalhe com isso no setor imobiliário. Mas se você é uma pessoa normal, você não vai ficar acompanhando qual é o preço atual de mercado daquele terreno todo santo dia. Você simplesmente vai comprar e deixar lá. Agora, quando se trata de ações, as pessoas parecem não ter a mesma visão. Elas compram e parecem que compraram uma batata quente na mão, que eles precisam se desfazer a qualquer momento, gerando ansiedade. Então, em momentos de queda, a ansiedade aumenta. Em momentos de alta, também a ansiedade aumenta, seja para comprar ou seja para vender. E essa ansiedade vai acabar fazendo você tomar decisões que não são racionais e você acabar se perdendo na hora dos seus investimentos. Portanto, não olhe bolsa de valores como algo que você tem que comprar e vender logo em seguida ou ficar acompanhando. Isso não vai mudar absolutamente nada. Aliás, se você soubesse o preço de todas as coisas que você tem e o tanto que elas se depreciam, sobem ou caem, você ficaria completamente maluco, porque você veria que existiriam momentos onde aquelas coisas que você dá tanto valor, se fosse vender naquele momento, não valeriam absolutamente muita coisa. Portanto, tudo tem o seu valor e tudo tem pessoas dispostas a comprar por um preço e vender por outro. Então, tudo tem o seu valor e o fato de você acompanhar e saber o preço de mercado é justamente isso que tira a sua paciência e que faz você não tomar decisões racionais. E o último fator para você não se preocupar com o preço, obviamente, caso você tenha escolhido boas empresas que vão se manter de pé e que tenham uma boa gestão, é que elas sempre vão voltar de preço. É uma certeza absoluta. Você não precisa ter dúvidas que boas empresas bem gerenciadas certamente vão voltar a sua cotação em momentos de mais euforia. Então, se o mercado está indo mal como um todo e a empresa que você investe é uma empresa que segue tendo bons resultados e boas distribuições, é só uma questão de tempo até ela voltar a cotação. Parece algo meio maluco pensar dessa maneira, como se você pudesse prever o futuro, mas é que é a verdade e todos os mais experientes sabem disso. Portanto, os IPOs na Bolsa de Valores sempre acontecem de tempos em tempos. Existem situações mais favoráveis de mercado onde eles são realizados e existem momentos onde vive uma seca de IPOs que são o momento atual que, desde 2021, não temos IPOs. Ou seja, existe uma demanda por isso represada e essa demanda mais cedo ou mais tarde será atendida. É quase que uma realidade que em algum momento terá que acontecer. Vai ser agora, eu acho que não, mas no futuro teremos esse retorno de euforia no mercado. E o mercado, mesmo que a situação não esteja tão boa, ele acaba criando esse cenário favorável em algum momento. É só uma questão de tempo. As narrativas são criadas, às vezes até governos ruins são criados, mas uma narrativa boa com relação àquele governo que faz a Bolsa subir. Então, é muito mais uma questão de narrativa daquilo que está implantado na cabeça das pessoas do que propriamente da realidade tangível que faz o preço das coisas. Portanto, é justamente por isso que a gente vê empresas indo bem com preços lá embaixo, empresas indo mal em outros momentos com o preço lá em cima. Essa irracionalidade se deve às narrativas que estão acontecendo ao seu entorno. E se você cair nessas narrativas, certamente você vai comprar na alta e vender na baixa. Portanto, tente aproveitar momentos onde a narrativa diz que você não deve comprar, porque certamente esses são os momentos bons de compra. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.